Música Então vamos lá pessoal, vou começar aqui mostrando como fazer uma agenda então para vocês compartilharem com outras pessoas as atividades. Aqui na página inicial do Google, clicando nesses quadradinhos aqui em cima, você tem acesso aos vários serviços do Google, né? Aqui, então, a gente vai usar a agenda hoje. Bom, essa é a agenda aqui do nosso setor de vídeos. Eu vou criar então essa nova, aqui por exemplo, né? As agendas que nós, aqui eu posso ter minhas agendas pessoais. E aqui eu vou criar uma nova agenda para a gente compartilhar com outras pessoas. Clicando nesse mais aqui, nova agenda. Por exemplo, vamos criar o nome Agendamento Polo Web Conferências. Vamos criar. Aqui você pode adicionar uma descrição. Vamos ver. Web Conferências da Unicentro. Vamos criar uma agenda. Aqui embaixo, quando você cria, ele já aparece esse balãozinho aqui que você pode criar em configurar. É, clicar em configurar, né? Para ir para as configurações dela, dessa agenda e você colocar para compartilhar com outras pessoas. Mas eu vou clicar aqui para voltar para a página inicial, para vocês terem uma ideia de como é que faz. Aqui do lado, então, já apareceu essa agenda que eu acabei de criar, né? Agenda Polo Web Conferência, que estão junto com as outras agendas que eu já tinha. Indo aqui em cima do nome dela com o mouse, nessas três bolinhas, você pode acessar as configurações dela. E é aqui que você tem que mudar a configuração para ela aparecer para outras pessoas. E aqui você pode adicionar outras pessoas para que elas vejam a tua agenda. Nessa parte que é de baixo, compartilhamento com pessoas específicas. É aqui que você vai adicionar todos os nomes que você quiser que tenha acesso a essa agenda. Eu vou colocar aqui o meu e-mail pessoal para vocês, para a gente fazer um teste aqui, para vocês verem como é que funciona. Então aqui, adicionei meu nome, Júlio Stenho 23, pronto, vamos lá. Enviar. Então tá, agora eu vou voltar aqui para a página inicial. E eu vou criar um evento aqui no dia, vamos colocar dia 25 de novembro aqui. Eu vou criar um evento dessa agenda que eu acabei de criar, né? Aqui. Web Conferência Unicentro. E aqui eu tenho que selecionar então o que eu estou marcando para a agenda que eu acabei de criar aqui. Então é essa agenda, né? Agendamento de Polo Web Conferências. Então aqui, eu vou acrescentar mais algumas opções. Eu posso adicionar o local. Eu vou acrescentar alguma descrição aqui. Web da Unicentro No Domingo. Coloquei aqui. Tá, aqui tá certo então a nossa agenda, né? Agenda que tá compartilhada. E eu vou salvar aqui. Então tá. Eu tô vendo aqui, né? Acabei de criar. Então eu tô na conta do nosso setor de vídeos aqui. E eu tô vendo essa agenda para o dia 25, das 11h ao meio-dia. Eu vou abrir agora a outra página que tá logada na minha conta pessoal, aqui do meu e-mail. Aqui já tá aberto a minha conta pessoal. Então eu vou atualizar aqui a página. E, como vocês podem ver, apareceu aqui, ó. No dia 25, domingo, 11h da manhã, tá aqui essa agenda que foi colocada lá pela minha outra conta, né? A conta do NEA de Vídeos. Então, ó, aqui, ó. Tem a descrição que eu coloquei, a data, tudo certinho. Então é isso. É desse modo que você pode fazer uma agenda e compartilhar as atividades com outras pessoas. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri